Fala galera, primeira semana de novembro, a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo sobre relacionamento Como vocês sabem, minha esposa Daniela Rinaldi E hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido também no Instagram A primeira vez que a gente gravou um vídeo sobre relacionamento Que o vencedor foi o Namoro e Santidade Você pode encontrar aqui no canal o vídeo falando sobre isso Mas o segundo tema mais comentado, que a gente ainda não gravou Foi Limites do Namoro Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os limites do namoro cristão Demarcações de propriedade Quando você vai em alguma casa de campo, você consegue ver ali uma cerca E você sabe que aquela cerca é o limite da casa que você está Se você avançar essa cerca, você já tá entrando em um território que você não é bem-vindo Porque você pulou alguma cerca E na vida cristã nós também temos isso No namoro, inclusive, você é aquele tipo de namorado ou namorada Que vai até a cerca do namoro Você tenta dar aquela debruçada pra ver se você vai conseguir Pra ver se você vai aguentar E aí? Que tipo de namorado você está sendo? Aquele que sabe aonde é o limite Reconhece aquele limite e não avança Ou aquele que tem avançado um pouco sinal Não sei se você sabe, mas na época da Bíblia não existia um namoro como nós conhecemos hoje As pessoas ou eram amigas, ou eram noivas, ou eram casadas Não existia um compromisso mais ou menos Ou era uma amizade, ou era um compromisso real O namoro foi surgindo com o tempo Isso não quer dizer que ele é contra a Bíblia O problema é quando esse namoro se torna um casamento informal Como assim? Por que, Lucas? Na Bíblia, a aliança que consuma o casamento Além da bênção de Deus e do compromisso civil É a aliança sexual Sim Porque Deus fez essa aliança pra ser a mais profunda conexão entre duas pessoas É a aliança que torna dois uma só carne Mas hoje em dia as pessoas têm tratado um namoro como um... Como um casamento Um casamento, né? Deus olha pro casal e isso pra mim é um casamento E as pessoas cada dia mais têm atrelado o relacionamento namoro Como se fosse um casamento Atrelam a sua rotina, a sua vida financeira, a sua vida emocional E hoje em dia, pra você terminar um namoro Tá muito mais complicado do que antigamente Porque parece que você tem que passar por um juiz Parece que você tem que passar por um católico Porque a pessoa envolveu tantas coisas Que o principal namoro não foi feito Que é ter aquele tempo de você conversar com a pessoa Saber os planos da pessoa Saber se varia realmente a pena você atrelar toda a sua vida à pessoa Sim Quando você não se envolve tanto no namoro Se não dá certo, é muito mais fácil quando acontecer algum problema Quando os dois verem que não vai dar certo aquele namoro Você... Ser racional Colocar um ponto final Então o namoro é pra você ser mais racional do que emocional Então qual que é o segredo pra você não perder o rumo E desfrutar de maneira plena desse relacionamento namoro A palavra... Limites Quando você estabelece limites no seu relacionamento Você vai crescer junto com aquela pessoa Você vai crescer independência, honestidade, autocontrole Se algumas das suas experiências em algum namoro Elas foram difíceis, traumáticas Creio que com esse vídeo você possa ser auxiliado A rever a forma com que você conduziu seus relacionamentos Ou como você tem conduzido A preverir nossos novos problemas Ou os mesmos problemas até E mesmo que esteja tudo bem Sempre alguma coisa que a gente pode repensar Pensar melhor E os limites no namoro tem duas funções Definir e proteger Definem porque dizem quem você é Fazem com que você exponha de forma honesta A sua personalidade As suas prioridades E fazem com que você conheça também a pessoa com quem você está lidando E quais são as prioridades dela Os limites protegem Porque eles livram vocês de influências Que o outro pode trazer a vocês Ou hábitos Isso intencionalmente ou não Infelizmente não existe uma lista de limites Que a gente possa trazer aqui para vocês Que vai ser o sucesso para o namoro de vocês Mas existem duas palavras que podem ajudar vocês Definir quais são os pontos que vocês devem levar em conta Para que vocês estejam protegidos para viver um namoro santo com Deus O namoro santo só existe Só dá certo quando há entendimento e concordância entre o casal Não adianta um deles priorizar a santidade do namoro E o outro não Porque uma hora vai falhar O compromisso com Cristo tem que ser muito sério Nós homens sabemos que existem alguns dias que as mulheres estão mais vulneráveis E você sabe que se você dá um jeitinho ali Por mais que você queira resistir A outra parte ceder Você vai acabar avançando Porque você está pensando Ah, eu estou conseguindo avançar Então não tem problema Está de boa Sempre existe um dia em que alguém está mais sensível E quando os dois têm vontade de conseguir acertar É aí que dá certo Porque se um deles não tivesse essa mesma intenção Uma hora vai pender para esse lado E as igrejas estão cheias de pessoas que podem ajudar vocês A caminharem nesse namoro em santidade Procurem seus pastores Procurem casais mais experientes que vocês Mais velhos que vocês Que podem aconselhar vocês a crescerem juntos Então busque conselhos com pessoas que não vivem esse tipo de relacionamento Pessoas que nem sabem o que estão falando Que nem sabem o que estão vivendo Às vezes as pessoas Muita gente dentro da igreja tem como costume Pedir ajuda e expor os problemas Há outros que não vão poder ajudar em nada Enquanto na verdade tem muitas pessoas ao redor que poderiam estar ajudando E que a gente não está escutando Busque as pessoas certas E eu queria terminar esse vídeo Estou deixando alguns versículos para você Ter como referência bíblica de tudo isso que a gente está falando Colossenses 2, de 20 a 23 diz Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo Porque é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele Se submetem a regras Não manuseiem, não prove, não toque Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos Essas regras têm de fato aparência de sabedoria Com a sua pretensa religiosidade Falsa humildade e severidade com o corpo Mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne O namoro não é o problema E sim namorar de forma indiscriminada Provérbios 27, 12 O prudente percebe o perigo e busca refúgio O inexperiente segue adiante e sofre as consequências Mostre ao outro o que você aceita e o que você não aceita Seja firme E se o outro não gostar Pé na bunda dele, pé na bunda dela Segue a sua vida Eu termino esse vídeo com um livro de Salmos Peraí, ame mais a Jesus do que o seu namorado Porque isso vai fazer que dê certo Como purificará o homem o seu caminho E eu aqui faço uma analogia Até onde ir o namoro sem pecar? A resposta é direta e incisiva Sem nenhum tipo de rodeio Observando-o segundo a tua palavra Que Deus te abençoe para que você vive um namoro em santidade Não ultrapasse os limites Não queira olhar a cerca além do que você pode olhar Não chegue muito perto dos limites Porque aí você vai viver um casamento abençoado E meu irmão Depois você pode fazer o que você bem entender O que você quiser E é muito bom Aproveite isso e queira viver isso Em nome de Jesus Se você gostou desse vídeo Nos ajude compartilhando Para que chegue a mais pessoas Para que as pessoas vivam esse tipo de relacionamento Chega de divórcios Chega de pessoas passando todo tipo de problema emocional Por causa de relacionamentos frustrados Por não conhecer direito a pessoa com quem está Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Lembrando toda primeira e segunda-feira do mês A gente está aqui falando sobre relacionamento A gente dá para cortar isso aqui muito Então para na parte emocional Depois a gente fala namorar é oportunidade Porque a forma que você falou Que você ia falar dos limites Ficou meio ruim também Depois a gente conversa mesmo Ai que sério Depois a gente conversa Desculpa Não era dessa maneira que eu estava falando Não é tão simples